Música 600 milhões de reais para melhorar a comercialização dos produtos do campo. É o programa de apoio à industrialização e modernização em assentamentos da reforma agrária lançado neste mês de fevereiro. A redação da NBR mostra numa reportagem um modelo de produção com novos equipamentos e sem a presença dos intermediários, o que significa mais renda para os pequenos produtores. Um dia de muito trabalho no assentamento da reforma agrária Dorselina Folador, em Arapongas, no Paraná. Mas com uma grande diferença, pela primeira vez, as 93 famílias organizadas em uma cooperativa vão produzir laticínios na própria sede. Música Agora, os novos resfriadores vão permitir o processamento de 90 mil litros de leite por dia. Matéria-prima para fabricar queijos, iogurtes, achocolatados, requeijão, manteiga e doce de leite. Produtos que serão vendidos no comércio da região. Além de fazer parte da merenda escolar das crianças e do programa de aquisição de alimentos. Mais do que faturar, os assentados rurais querem construir um modelo bem sucedido da reforma agrária. Música A perspectiva é assim, vamos nós mesmos produzir, industrializar o nosso leite e colocar na rede, vamos dizer, no supermercado, na partideira do supermercado. Vamos entregar diretamente na merenda escolar, para o programa do PAA. Então isso, de certa forma, você elimina o intermediário que você tinha, que também acabava ficando com lucro, com uma parte desse lucro, e que agora retorna para os nossos cooperados. Música Cerca de duas mil famílias da região serão beneficiadas com a fábrica de laticínios. Uma delas vai ser a do Alencar, dono de 30 cabeças de gado que produzem 130 litros de leite diários. Para nós, essa questão do leite, ele vem para realmente nos fixar no campo, nós temos um conforto aqui no campo. Nós sabemos que não vamos ficar ricos, nem a nossa, vamos dizer assim, audácia em pensar e ficar ricos. Mas como que a gente vai ter dignidade aqui, poder que os nossos filhos tenham acesso ao colégio, educação. Lucimar, de 29 anos, quer ser parte desta transformação no meio rural, com a melhoria da qualidade de vida. Filha de sentados da reforma agrária, ela cresceu no campo, vendo os pais lutarem pelo direito à terra. E no momento da escolha profissional, optou por ajudar a cooperativa. Lucimar trabalha na administração da entidade e já conquistou uma casa no assentamento. A produção de alimentos no Brasil sai toda da área rural. A partir do momento que a juventude vai toda para a cidade, a população rural acaba envelhecendo, acaba se tornando, os assentamentos acabam se voltando a ser monocultura, né? Aí, para a diversidade de alimentos, é muito importante a permanência do jovem na área rural. Música 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 Música